Quando a Helena era só uma jovem princesa Perdeu pai e mãe para uma cruel feiticeira Que recebeu muita ajuda de seu primo Esteban A Shuri que reinou por 41 longos anos Mas a Helena enfim libertou-se da joia Fez a feiticeira sair e nos trouxe a glória E desde então ela vem aprendendo Missões preciosas e vai merecendo Ser a nossa líder e ter essa honra Ser nossa rainha e agora é a hora Então soube que o primo Esteban foi tão traiçoeiro Traiçoeiro Helena tentou a prisão e ele foi mais ligeiro Mais ligeiro E se uniu a esta feiticeira amor dos malvagos Que fez um feitiço pro Vitor e a Carla Delgado Formaram equipe só pra invadir nosso reino E Helena reúne aliados pra então defender-nos E desde então ela vem aprendendo Missões preciosas e vai merecendo Será nossa líder e ter essa honra Ser nossa rainha e agora é a hora E nós aguardamos com muita esperança O bem vencerá E Helena irá Nos governar Nos governar E aí É E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti